Então vamos dar esse primeiro passo juntos? Pois o primeiro passo pode até não te levar onde você quer ir, mas te tira de onde você atualmente está. Boa nascera, Natasha! Boa nascera, Catuxa! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do jornal, alertando os imigrantes que estão vindo para Portugal para não cair em golpe. E na edição de hoje a gente vai falar sobre uma certa youtuber brasileira que fazia muito sucesso enganando e mentindo sobre Portugal, também aplicando aquele chá de sumiço, a pessoa pagava o serviço e ela sumia. Esse vídeo vale para todo mundo. Se você é português, se você é brasileiro, se você está no Brasil pensando em vir para Portugal, esse é o momento de você aprender como você vai pagar mais barato no arrendamento. Primeiro, eu lancei um e-book, é isso mesmo. Eu lancei um e-book que o nome é Manual de Portugal, tá? Nesse e-book eu falo todo o passo a passo de documentação e os processos que você vai fazer para você chegar em Portugal, tá? Então, se você é brasileiro, está pensando em vir para Portugal, adquire já o seu e-book. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e o comentário sobre a sua opinião aqui sobre o vídeo e essas coisas todas. Passando também para dizer que o jornal passou por uma pausa, mas ele está de volta. E ele tarda, mas não fala, igual o karma, não é mesmo? Vou me apresentar para quem não me conhece. Para quem já conhece e já acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho esse certo senso de humor, mas sempre falando a verdade, sempre falando a minha opinião. E para que você saiba, foi esse o objetivo do canal. Sempre gerei o conteúdo aqui no canal como um ponto informativo de alerta e incentivo para vocês virem para Portugal, mas para vocês virem com a realidade de como é a vida aqui. E alerta para vocês não caírem em golpe, não acreditarem em vários conteúdos que tinham aí, vendas de consultorias, pacotes e essas coisas todas. Outra coisa que eu gostaria já de deixar claro no início do vídeo é vou falar sobre o fato, porque eu acho que serve de alerta para os próximos brasileiros que estão pensando em vir. Também serve de alerta para os brasileiros que estão aqui gerando conteúdo para ter mais responsabilidade com o conteúdo que você vai gerar e não ficar só pensando no dinheiro que vai entrar. E uma das provas que embasam isso tudo é a grande quantidade de brasileiros que tiveram que voltar para o Brasil, que estavam pedindo ajuda no consulado, porque chegaram aqui pouco tempo acreditando nesses youtubers e tiveram que voltar para o Brasil, porque não vieram mais programados ou porque acharam que a vida aqui seria fácil. Então eu já vou começar falando sobre essa certa YouTube, deixando claro que eu não vou mostrar aqui a imagem nítida dela e nem falar o nome. Essa certa youtuber veio com o marido para Portugal e aí entrou nesse nicho e nessa onda de fazer vídeos falando sobre Portugal. Até aí tudo bem, você pode gerar e fazer o conteúdo que você queira. Algumas pessoas que estavam aqui de início já percebiam que o conteúdo e que essa pessoa falava era um pouco, como podemos dizer, ilusório ou muito romantizado, umas coisas que não eram tão assim. Então essa pessoa pegava alguns pontos e distorcia, glamourizava, melhorava, falava que era perfeito, que era fácil a vida aqui. Então eles começaram a gerar esse conteúdo que era conteúdos do tipo T2 em Portugal por 200 euros. Ah, fui no mercado e comprei não sei o que, não sei o que. Como você pode receber o salário de 2.500 euros em Portugal? Mesmo a gente sabendo que o salário mínimo aqui e quase 90% da população recebe o salário mínimo, o salário mínimo em Portugal hoje é de 720. E na época que essa pessoa fazia, o salário mínimo era 600 e tal. Logo assim essa pessoa começou a crescer muito no YouTube e aí abriu uma agência de viagem, começou a vender consultoria, passagens, além de outras coisas, outras empresas, que essa pessoa também abriu. Isso juntamente com o marido, porque o marido estava ali ajudando e dando suporte nessa crescida. Então quem estava aqui em Portugal, assistia o conteúdo e via que era um conteúdo meio ilusório e que só acreditava no conteúdo e que essa pessoa falava quem estava no Brasil e não sabia a realidade aqui. Quem estava lá no Brasil e não sabia como era aqui, entendeu? O que eu quero deixar aqui claro é que um ano atrás eu fiz um vídeo falando sobre essa pessoa e deixando claro que tinha coisas que eram muito mentirosas. Como eu juntei 70 mil no Brasil só com o meu dinheiro de trabalho com a restauração aqui. E quem trabalha na restauração aqui sabe que não é verdade. Aí a pessoa falava ah, mas eu fiz horas extras, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Isso não é verdade, gente. E aí eu fiz um vídeo um ano atrás falando sobre isso e recebi muito haters de muita gente falando que não era, que eu estava atacando porque eu não gostava de ver o crescimento dela, disse disso, aquilo. Nunca foi algo pessoal. É sempre algo mais de tipo olha o que você está gerando, olha o conteúdo que você está falando, você tem que ter responsabilidade. Calma aí, não é assim. E pronto, né? Chegou onde chegou, eu já sabia de tudo isso. Passando só para dizer que eu já sabia de tudo isso, a conta chega um dia e o karma vem. Outro detalhe que essa pessoa ostentava muito era viagens, compras de iPhone, vou comprar iPhone não sei quanto, não sei quanto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu vou mostrar agora para você trechos de coisas que eu conquistei aqui em Portugal. Porque tudo que eu conquisto, tudo que eu consigo almejar e alcançar aqui no país, eu filmo ensinando para vocês aqui no canal do YouTube. Porque tudo que eu conquisto aqui, eu venho aqui e te ensino. Porque se eu demorei um ano para conquistar aquela coisa, eu te ensinando, você vai conseguir aí em alguns dias e todo mundo sai ganhando e todo mundo consegue viver bem e aproveitar muito bem o país. Sempre vendendo assessoria, sempre vendendo curso, sempre vendendo coisas e sempre fazendo a renda dela através desse conteúdo e dessa facilidade. E de bônus, todas as pessoas que compraram ebook vão ganhar o edital completo do programa de interior para morar aqui em Portugal. Você lembra daquele auxílio do governo que eu falei, eu acho que é uma semana atrás? Então, lá no ebook tem um edital completo de bônus para você ter acesso. Que é isso, a venda está atrelada a essa facilidade que ela vai fazer. Ao mesmo tempo que eles mostram uma facilidade, eles também causam um certo medo e uma certa dificuldade para vender um curso ali de como passar na imigração, para vender um curso de como vir para Portugal. É muito dúbio, porque ao mesmo tempo que é muito fácil e você consegue, porque o emprego é isso e aquilo, eles geravam um certo é difícil, você precisa do meu serviço, porque quando chegar aqui eu vou te dar uma indicação de trabalho, eu vou te dar uma indicação disso, uma indicação daquilo, uma indicação daquilo outro. Então, eles sempre estavam ali tentando atrelar o serviço e vender e gerar produtos e tal. Não seria nada errado se fosse um conteúdo verdadeiro e com responsabilidade. O que eu acredito, isso é a minha opinião, não era. A minha opinião é embasada na realidade que eu vivo aqui, nas coisas que eu vejo aqui, que é a realidade de muitas pessoas que migram para cá. Então, hoje chegamos em 2023 e nos deparamos com o ex-marido dela expondo sobre falcatruas, pessoas que contrataram serviço e não receberam o serviço, pessoas que pagaram por um suporte quando chegaram aqui, vieram do Brasil e não tiveram esse suporte. Fora outras coisas sobre a atitude dessa pessoa na vida particular deles e até a tentativa do divórcio que não está sendo nada fácil. Então, vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou começar toda essa história desde o início para vocês entenderem o que aconteceu. Eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, mais ou menos em junho, não lembro mais ou menos a data, eu creio que tenha sido entre o dia 25 e 26 de junho, saiu a seguinte notícia. O chefe emite um comunicado dizendo que alguns influencers brasileiros estão sendo investigados e vão ser investigados e notificados sobre o que eles andam postando. Então, começou a rolar essa investigação e nesse mesmo dia eu fiz um pronunciamento no meu Instagram em perfeita da pessoa, e claro, falando a situação que a gente trabalhava aqui, que a gente pagava impostos, tudo isso. E a pessoa não gostou muito do meu pronunciamento e eu também já tinha comunicado a ela para a gente sair um pouco desse nicho, voltar mais para o nicho de dia a dia da vida aqui, como economizar, entre outras coisas. E eu tinha outro projeto, eu não tinha um projeto da restaurante, o meu projeto era outro, totalmente diferente. E nesse dia a gente começou uma grande discussão, na qual a pessoa falou o seguinte, olha, eu não quero mais estar no mesmo ambiente que você, dormir no mesmo ambiente que você. Aí eu falei, então tá bom, faz o que você quiser. Aí ela pegou as coisas dela e foi para a sala. E eu falei, tudo bem, pode ficar no quarto, não tem problema, eu fico na sala. Ela falou, não, eu vou ficar na sala. Eu falei, ok, e fiquei no quarto. Então a gente acabou discutindo muito, porque eu bati sempre nesse assunto de vamos mudar de nicho, vamos parar um pouco com essa situação de sua imigração, a gente pode ser mal interpretado, pode dar ruim. E a pessoa não queria parar, por quê? Porque não dá engajamento, não dá views e não dá dinheiro. Então a gente discutia muito sobre isso, sobre a falta de suporte, foi, cara, isso vai dar ruim, vamos parar com isso aqui. E não, a pessoa sempre batendo naquela, não, mas isso não dá visualização, isso não engaja, as pessoas não querem ver. E não quis trocar de nicho nem nada, combinando a gente cada vez mais discutir o relacionamento e se desgastar por essa situação. Todas as vezes que eu tentava produzir algum tipo de conteúdo, crescer meu Instagram ou fazer qualquer coisa, a pessoa me ameaçava, falava que a estrela era ela, que a Instagram era ela, que não era eu, que isso, que aquilo, eu postava coisas e ela fazia eu apagar, ou seja, me impedia de tudo que era de jeito. Ela não deixava de jeito nenhum eu fazia postagem, publicação, parceria, nada, absolutamente nada. E o pior de tudo, que depois dessa situação da discussão, por causa da investigação, ela simplesmente parou de pagar o meu pró-abore, que tipo assim, era meio que um ordenado que eu recebia, que era ela que depositava na minha conta, ela simplesmente parou de pagar. conteúdos mentirosos, ilusórios, lucrando em cima dos brasileiros e tal. Então o SEF começou a monitorar e a notificar alguns brasileiros. Também expôs mais ou menos ali a métrica de quanto eles tiravam. Só para vocês terem uma noção aqui, se o que ele alega é verdade, só com o YouTube, a cada um milhão de visualizações, eles tiravam três mil euros. Se o canal teve onze milhões, estamos falando no valor da casa dos 33 a 34 mil euros. Ele falou que estava sendo uma coisa bem difícil ali para o casal, mas que eles estavam indo. Ela estava com um projeto de abrir um restaurante, então ele continuou com ela. Vamos abrir esse restaurante, mesmo que não seja um projeto meu e nem um sonho meu. Então ele ajudou em toda ali a pintura do restaurante, porque ele também disse que ela não queria pagar outras pessoas para fazer. Então foram eles que pintaram o restaurante, fizeram tudo eles por eles. E ele conta, né, que a convivência estava muito difícil e começou a ter um monte de sucessão de coisas e brigas e contendas que eu não vou entrar aqui no âmbito, porque sinceramente não é da nossa assada e não nos interessa. E entra a questão de o porquê que ele está fazendo todo esse exposto. Na tentativa de assinatura do divórcio, porque a empresa foi fechada, ainda tem as dívidas, as dívidas estão no nome dele. E ele não está conseguindo uma conciliação, porque a pessoa não quer passar 50% de tudo que é por direito no casamento e tal. Aqui não entra a nossa assada, eu vou deixar isso para o nosso advogado Paloma. E aqui diz, não pode, não pode, não pode, engole o chão. Andei de metrô, toquei num pau para pegar a gripe. povo brasileiro. Aqui quem fala é o advogado Paloma. Esses bandidinhos para ir em contato com o casal para tentar conciliar as coisas. Brincadeiras à parte. Então eu estou aqui só resumindo tudo aqui para vocês em quantas pessoas foram afetadas, quantas pessoas caíram nesse golpe e quanto dinheiro entrou. E se ele está fazendo todo o exposto, todas essas coisas, é porque entrou muito dinheiro. e se entrou muito dinheiro é o patrimônio do casal e nada mais certo do que dividir, não é mesmo? De toda essa loucura de você fala e facilita muitas coisas, muito brasileiro se lascando e tem um pouco sim de influência dela. Essa é a minha opinião e eu posso dar a minha opinião aqui. Ela começou a mudar um pouco o conteúdo dela falando assim, olha, agora já não é tão assim mais fácil. Agora é assim, assim. Querendo dizer que só agora as coisas ficaram assim que começaram a mudar que não pode isso que não pode aquilo. Sendo que sempre foi assim. Agora está um nível maior, claro que tem a influência da Pan e da Guerra, mas antes já era difícil, antes você já tinha que se programar, mas é aquilo, né? Eu queria vender o peixe dela, queria ganhar o dinheiro e era isso. Então o marido dela está fazendo um grande exposit, contando toda a focatrua, eu acredito que vão vir muito mais coisas aí. E aí eu volto aqui para dizer, serve de alerta para vocês, né? Serve de alerta. Outro detalhe que eu quero deixar claro aqui é não estou fazendo vídeo para surfar e ganhar fama em cima da pessoa. Essa não é a minha intenção. Não é a minha intenção porque você quer lucrar com o YouTube. Já falei várias vezes em vários vídeos aqui no canal. Se eu quisesse lucrar com o YouTube, se eu quisesse só pensar em dinheiro, só penso em fama, eu faria o que ela fazia, o nicho dela, né? Que é falar que a vida aqui é fácil, que a gente sabe que isso cresce no YouTube, no TikTok, nessas coisas. Falar que a vida aqui é fácil, que eu compro com 10 euros no mercado, que salário aqui é muito bom, é muito fácil arrumar arrendamento, que é isso, que é isso, piriri, piriri, pororó, pororó. Só que assim, eu tenho uma responsabilidade com o que eu falo e a influência que eu vou causar na vida das pessoas e nas pessoas. Eu sei que pessoas que estão vindo para cá estão vindo com sonho, às vezes vendem tudo no Brasil, vêm com filho, família, e quando chegar aqui vai se deparar com essa grande realidade, né? E a dureza que é a vida fora do Brasil. E aí também pode ter muita gente, ah, você é tão dura aí, por que que você não volta? Eu não estou falando que não é para você vir, que a vida aqui é impossível. Eu estou falando que a vida é dura e se você vir é consciente e preparado para as coisas da vida, você consegue sim. agora se você vem acreditando e com a ilusão criada de que é fácil, você vai se deparar com a realidade aqui e daqui que você crie forças e se estabilize e talvez daqui que você tenha dinheiro para se reerguer, demora um pouco. Então, o que eu acho disso tudo? Primeiro é que o ser humano tem essa tendência a acreditar que a vida é mais fácil e que ele acredita no príncipe da Disney e que o sapo vai virar príncipe, que esse, que é aquilo e que só existe problema no país e que ela mora, que só o Brasil é um lixo, que só no Brasil tem preconceito, que só no Brasil tem fome, que só no Brasil tem pobreza, que é isso, que é isso, que é aquilo, a grama do vizinho sempre é mais verde. E nós, as pessoas que sabem o que é realidade, sabem que isso tem em todos os países. Claro que tem países que você vai encontrar mais, tem países que você vai encontrar menos, tem países que você quer uma qualidade de vida e esse país vai te fornecer aquela qualidade de vida melhor e maior. então é essa questão, existem pessoas que fantasiam e acreditam e aí chega uma pessoa vendendo um sonho perfeito só porque essa pessoa quer o dinheiro e as pessoas compram e acreditam, muitas nem receberam o serviço de apoio da consultoria que compraram e isso é um crime, propaganda enganosa quando você vende uma coisa e não entrega, né? Enfim. Eu acho que muita gente caiu nisso por isso, não culpabilizando a vítima, não falando a culpa é de quem acreditou, a culpa é de quem comprou, não. Mas se essas pessoas tivessem ou escutado e atentado aos outros youtubers que falavam a realidade, estaria, eu acho, que bem diferente. Mas é isso, eu acho também que a pessoa tem que ter responsabilidade sobre o conteúdo que ela fala, as coisas que ela fala, a influência que ela dá e o sonho das pessoas é uma responsabilidade cósmica, eu já falei isso, nem sei se essa palavra existe, mas é uma responsabilidade cósmica, uma responsabilidade que você tem que ter com o universo, porque uma hora a conta chega pra você e é o que está acontecendo agora, né? E eu acho também que essa separação também tem a ver a ganância do dinheiro, né? Essa loucura desenfreada querendo dinheiro, querendo acertar, querendo luxar, querendo, sabe, essas coisas. E aí você, as pessoas fazem o que fazem, né? Enganam, mentem, roubam, e aí por aí vai. Então, eu acho que isso também faz parte desse divórcio que a gente está vendo aí, midiático, porque aqui a pessoa é famosa, né, entre os imigrantes. Esse divórcio, essa coisa toda está acontecendo porque a pessoa não quer fazer as coisas certas, né? Pegou a malinha, foi pro Brasil, dane-se quem comprou, quem não comprou, dane-se aonde eu abri a empresa no nome de quem foi e por aí vai, entendeu? Então, é complicado. Fica aí o alerta pra vocês, eu espero que vocês entendam de uma vez por toda que a vida não é fácil, a vida não é esse conto de fadas que todo mundo conta aí na internet, que existe o lado bom e o lado ruim das coisas em todos os lugares e pronto, gente, vamos acompanhar os próximos capítulos, talvez eu faça uns vídeos de atualizações aqui, os haters que forem aqui falar isso, isso e aquilo, olha, bye bye, gente. Então, deixe seu like aqui, deixe a sua opinião, compartilhe e comente o vídeo. Um beijo. Tchau.